De Veros Volta povo meu, para os caminhos que eu preparei Volta povo meu, saia da onde eu não ordenei Volta povo meu, para os caminhos que eu preparei Volta povo meu, saia da onde eu não ordenei Na verdade a terra tá contaminada, e foi o homem quem contaminou Vivem igual a ovelha desgarrada, que necessita de um bom pastor Não entendem o caminho a seguir, e nem procuram saber onde estou Volta povo meu, para os caminhos que eu preparei Volta povo meu, saia da onde eu não ordenei Volta povo meu, para os caminhos que eu preparei Volta povo meu, saia da onde eu não ordenei O lavrador quer chuva na roça E que ela dê tudo o que ele plantou Quer muita paz na sua palhosa E a prosperidade do jeito que ele sonhou Quer a família alegre e contente, mas quase não deixa tempo pra ouvir seu criador Volta povo meu, para os caminhos que eu preparei Volta povo meu, saia da onde eu não ordenei Volta povo meu, para os caminhos que eu preparei Volta povo meu, saia da onde eu não ordenei Filho meu, me entregue seu coração Confia em mim que o mais eu farei Só tenho uma indagação Quem tem perdão para os pecados seus Quem tá nas trevas precisa de luz E a morte de cruz foi pra te levar a Deus Volta povo meu, para os caminhos que eu preparei Volta povo meu, saia da onde eu não ordenei Volta povo meu, para os caminhos que eu preparei Volta povo meu, saia da onde eu não ordenei Volta povo meu, para os caminhos que eu preparei Volta povo meu, saia da rua e eu não ordenei Se alguém quiser saber quem é o filho de Davi Diga aí que é Jesus de Nazaré, ele é aquele que ensina o bom combate Não encerrou a carreira e tem o dom da fé Se alguém quiser saber quem é o filho de Davi Diga aí que é Jesus de Nazaré, ele é aquele que ensina o bom combate Não encerrou a carreira e tem o dom da fé Pela fé, José não deixou Maria quando o anjo lhe dizia o que Deus mandou falar Pela fé, José abriu o mar vermelho, passou Israel inteiro pro lado de lá Pela fé, Eliseu lá no Jordão, botou a fé em ação e fez o ferro flutuar Se alguém quiser saber quem é o filho de Davi Diga aí que é Jesus de Nazaré, ele é aquele que ensina o bom combate Não encerrou a carreira e tem o dom da fé Se alguém quiser saber quem é o filho de Davi Diga aí que é Jesus de Nazaré, ele é aquele que ensina o bom combate Não encerrou a carreira e tem o dom da fé Pela fé, não repostou a arca e na barca levou o povo cristão Pela fé, José dando no Egito fez bonito Dá pra votar aquela noção Pela fé, Zacarias obedeceu, Isabel compreendeu E assim nasceu João Se alguém quiser saber quem é o filho de Davi Diga aí que é Jesus de Nazaré, ele é aquele que ensina o bom combate Não encerrou a carreira e tem o dom da fé Pela fé, Elizeu disse a Elias que queria o dobro da sua unção Pela fé, é que Davi matou com Elias Naquele dia um gigante foi ao chão pela fé Você é abençoado, se lembra que no passado começou com Abraão Se alguém quiser saber quem é o filho de Davi Diga aí que é Jesus de Nazaré, ele é aquele que ensina o bom combate Não encerrou a carreira e tem o dom da fé Se alguém quiser saber quem é o filho de Davi Diga aí que é Jesus de Nazaré, ele é aquele que ensina o bom combate Não encerrou a carreira e tem o dom da fé Pela fé, entendo que três hebreus não obedeceu A Nabucodão no seu Pela fé, a viúva de Sareta ouviu a palavra certa de um servo do Senhor Pela fé, Josué venceu as guerras Abraão deixou as terras e Isaac prosperou Se alguém quiser saber quem é o filho de Davi Diga aí que é Jesus de Nazaré, ele é aquele que ensina o bom combate Não encerrou a carreira e tem o dom da fé Se alguém quiser saber quem é o filho de Davi Diga aí que é Jesus de Nazaré, ele é aquele que ensina o bom combate Não encerrou a carreira e tem o dom da fé Pela fé, no final de sete dias se ruía o muro de Jericó Pela fé, é que Moisés não aceitou que lhe chamassem de neto e faraó Pela fé, na mão foi purificado Elias foi elevado e Jesus Cristo é o Senhor Pela fé, na mão foi purificado Elias foi elevado e Jesus Cristo é o Senhor E o amor já estira o sapato dos pés que é santo esse lugar Vá ao Egito pra dizer a faraó que eu sou Deixa o meu povo passar de lado alto Tenho ouvido seus clamores e a terra que eu vos dou Ela mana leite e mel Mas se Moisés tirou o povo do Egito Porque tinha o nome escrito no livro do céu Eu quero ter o meu nome no livro do céu Preciso ter o meu nome no livro do céu E quero saber porque o filho do homem já escreveu o meu nome no livro do céu Eu quero ter o meu nome no livro do céu Preciso ter o meu nome no livro do céu O Senhor garante que no céu já vai entrar quem tiver com o nome escrito no livro de lá Daniel Daniel dá-se o direito do rei Dário Tinha tanto adversário procurando a ocasião Pra aprontar pra cima daquele moço E querendo que ele fosse alimento de leão E o Senhor lá do alto observando que ele estava tramando pra aquele justo fiel Só não sabiam que ele era bendito e que tinha o nome escrito no livro do céu Eu quero ter o meu nome no livro do céu Preciso ter o meu nome no livro do céu E quero saber porque o filho do homem já escreveu o meu nome no livro do céu Eu quero ter o meu nome no livro do céu Preciso ter o meu nome no livro do céu O Senhor garante que no céu só vai entrar quem tiver com o nome escrito no livro de lá Quero lembrar que o profeta João Batista sendo o primeiro da lista lá do novo testamento Foi escolhido muito antes de nascer para mim e pra você chegar o arrependimento Ele pregava dia e noite, noite e dia Muitas vezes o que comia era galvanho de mel Ele falava e o inimigo se mandava porque o seu nome estava escrito no céu Eu quero ter o meu nome no livro do céu Preciso ter o meu nome no livro do céu E quero saber porque o filho do homem já escreveu o meu nome no livro do céu Eu quero ter o meu nome no livro do céu Preciso ter o meu nome no livro do céu O senhor garante que no céu só vai entrar Quem tiver com nome escrito no livro de lá O senhor escolheu dois varões E ensinou as lições que tinha descido do céu E em seguida mandou eles ensinar Mas em primeiro lugar os filhos de Israel E eles foram mediante as ordenanças Pegaram com esperança fazendo o melhor papel E o senhor com eles colaborava Pois seus nomes já estavam escritos no céu Eu quero ter o meu nome no livro do céu Preciso ter o meu nome no livro do céu E quero saber porque o filho do homem Quer escrever o meu nome no livro do céu Eu quero ter o meu nome no livro do céu Preciso ter o meu nome no livro do céu O senhor garante que no céu só vai entrar Quem tiver com nome escrito no livro de lá Saulo do Taço perseguia o senhor Mas quando encontrou passou das trevas pra luz Dali pra frente começou a ensinar Dizendo quem vai salvar tem o nome de Jesus E está escrito que a palavra dá bem perto E aqueles que se convertem logo se vira o véu Ele falava que o inimigo não ficava Porque o seu nome estava escrito no céu Eu quero ter o meu nome no livro do céu Preciso ter o meu nome no livro do céu E quero saber porque o filho do homem Quer escrever o meu nome no livro do céu Eu quero ter o meu nome no livro do céu Preciso ter o meu nome no livro do céu O senhor garante que no céu só vai entrar Quem tiver com nome escrito no livro de lá Não adianta reunir a multidão Sem saber o que é um são nem a palavra do senhor Não entre nessa meu amigo Pare agora, dê um jeito Caia fora, saia do opositor Olha o exemplo daqueles sete salsistas Se deram uma de artista e tiveram um dia cruel Não tem pregador que possa fazer bonito Se não tem o nome escrito no livro do céu Eu quero ter o meu nome no livro do céu Preciso ter o meu nome no livro do céu E quero saber porque o filho do homem Quer escrever o meu nome no livro do céu Eu quero ter o meu nome no livro do céu Preciso ter o meu nome no livro do céu O senhor garante que no céu só vai entrar Quem tiver com nome escrito no livro de lá Pra entender o que é o livro da vida E pra curar os feridos Preciso aceitar Jesus Dali pra frente Sendo irmão ou sendo irmão Não turbe o coração Porque Cristo te conduz E dá poder Para ser filho de Deus Perdoa os pecados seus E se você for fiel Tá livre da morte, da sede Livre da fome E ainda tem o seu nome escrito no céu Eu quero ter o meu nome no livro do céu Preciso ter o meu nome no livro do céu E quero saber porque o filho do homem Quer escrever o meu nome no livro do céu Eu quero ter o meu nome no livro do céu Preciso ter o meu nome no livro do céu O senhor garante que no céu só vai entrar Quem tiver com nome escrito no livro de lá Nosso Deus é pra valer Prove pra ver Resolve todos os problemas É só crer Nosso Deus é pra valer Prove pra ver Resolve todos os problemas É só crer Eu que estava no mundão Não sabia desse amor Jesus estendeu a mão Me trazendo pro louvor Hoje sou desse rebanho Que cada dia aumenta mais Que cada dia aumenta mais Por isso não me acanho De quem sempre fez e faz Nosso Deus é pra valer Prove pra ver Resolve todos os problemas Resolve todos os problemas É só crer É só crer E nosso Deus é pra valer Prove pra ver Resolve todos os problemas É só crer É só crer O senhor é meu sorriso A razão do meu viver Meu eterno paraíso E meu lindo amanhecer Nele há toda a verdade A razão e o querer Paz, amor, prosperidade A virtude e o saber O senhor é meu sorriso A razão do meu viver A razão do meu viver Meu eterno paraíso E meu lindo amanhecer Ele há toda a verdade A razão do meu viver 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 Deus, Pai, me deixou interessado Por todo o evangelho do Senhor Jesus E hoje Ele quer estar do seu lado Pra te dizer porque morreu na cruz Força o Senhor Força o Senhor Força o Senhor O Senhor que te formou O Senhor Siga Você não sabe Que Ele já deu a vida por você Que chama E chama Fica-se Que sem Ele nada Ninguém poderá fazer Segue 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 Pra Ele Seus caminhos Segue Pra Ele Seus caminhos Segue E não Viva Mais Soquinho Deus, Pai, me deixou interessado Por todo o evangelho Por todo o evangelho do Senhor Jesus E hoje Ele quer estar do seu lado Pra te dizer porque morreu na cruz Ouça o Senhor O Senhor Que te formou Siga Esse caminho de luz Ouça o Senhor Que tua vida conduz Segue Segue Pra Ele Seus caminhos Segue Pra Ele Seus caminhos Segue Pra Ele Seus caminhos E não Viva Mais Sozinho Jesus Que ama Que você Não sabe Que Ele já Deu a vida por você Que chama Que chama Diz-se Que sem Ele Segue 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 Tira Tirar o chapéu Pra ninguém Há muito tempo Assim Tirar o chapéu Pra alguém Mas no mundo que eu vivia Não conseguia Tirar o chapéu Pra ninguém Há muito tempo eu queria Tirar o chapéu Pra alguém Mas no mundo que eu vivia Não conseguia Não conseguia Tirar o chapéu Pra ninguém Mas existe um velho gritado Quem pergunta quer saber Quem bate a porta se abre Quem luta deseja vencer Assim conheci um cristão Que em meu coração começou a dizer Conheço Conheço um justo varão Dono de tanto poder Anda por cima das águas Faz fogo do céu descer Liberta quem tá na prisão E traz a salvação Para quem nele crer E se você quer saber Pra quem se tira o chapéu É pra quem Que cura e liberta Sua salva e leva Pro céu É pra quem Que cura e liberta Dois sua salva e leva Pro céu É pra quem Que cura e liberta Dois sua salva e leva Pro céu Pra quem vive na tribulação Busque a casa do Senhor Onde prega sobre a salvação E abra o coração Pra ouvir seu Criador Que Ele tem todas as bênçãos pra você Afirmou que é só crer Não demore meu irmão a receber Pois o Senhor tudo quer esclarecer E Ele tem todas as bênçãos pra você Afirmou que é só crer Não demore meu irmão a receber Pois o Senhor tudo quer esclarecer Pra quem não entende o que é perdão E o coração não suporta tanta dor Pra eliminar essa questão A solução tá na palavra do Senhor Que Ele tem todas as bênçãos pra você Que Ele tem todas as bênçãos pra você Afirmou que é só crer Não demore meu irmão a receber Pois o Senhor tudo quer esclarecer Pois o Senhor tudo quer esclarecer Família destruída ou coisa assim Deixe o Senhor nessa causa por um fim Ele disse Ele disse Para todos vinde a mim Então por que não chamar o Elohim Que Ele tem todas as bênçãos pra você Afirmou que é só crer Afirmou que é só crer Não demore meu irmão a receber Pois o Senhor tudo quer esclarecer 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 Andei por diversos caminhos que a vida traz Tentando, buscando, encontrando e eu querendo mais Dinheiro e coisas bonitas e muita folia Na verdade da eternidade eu não entendia Tempo de dor, sem o Senhor no passado Eu não passava de um pecador Tempo de dor, falta de amor no passado Eu não passava de um pecador O que eu não podia pegar o pensamento ia Buscando a qualquer preço minhas fantasias Pra estar na frente de muitos eu não desistia Mas do amor que vem lá do alto eu não compreendia Tempo de dor, sem o Senhor no passado Eu não passava de um pecador Tempo de dor, falta de amor no passado Eu não passava de um pecador Cansado de tantas maldades busquei a igreja Achei o amor de verdade que muitos almejam Encontrei a paz e além do mais escutei Daqueles irmãos que Deus te proteja Encontrei a paz e além do mais escutei Daqueles irmãos que Deus te proteja Andei por diversos caminhos Busquei a paz e além do mais escutei Busquei a vida atrás Tentando, buscando, encontrando e eu querendo mais Dinheiro, coisas bonitas e muita folia Na verdade da eternidade eu não entendia Tempo de dor, sem o Senhor no passado Eu não passava de um pecador Tempo de dor, falta de amor no passado Eu não passava de um pecador Eu não passava de um pecador Um que eu não podia pegar o pensamento ia Buscando a qualquer preço minhas fantasias Pra estar na frente de muitos eu não desistia Mas do amor que vem lá do alto eu não compreendia Tempo de dor, sem o Senhor no passado Eu não passava de um pecador Tempo de dor, falta de amor no passado Eu não passava de um pecador Cansado de tantas maldades busquei a igreja Achei o amor de verdade que muitos almejam Encontrei a paz e além do mais escutei Daqueles irmãos que Deus te proteja Encontrei a paz e além do mais escutei Daqueles irmãos que Deus te proteja Música 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 Em nome de Cristo que me fortalece Eu peço paz, amor e harmonia Peço pra quem não nasceu e já nasceu Peço pra quem não morreu sem a sua companhia Peço que todas as nações obedeçam as ordenanças Pra viver na esperança de morar no céu um dia Eu peço, eu peço, em nome de Cristo que me fortalece Eu peço, eu peço, em nome de Cristo que me fortalece Quem segue, quem segue Cristo que me fortalece Tenho acesso a toda felicidade Prova o sabor de todas as frutas maduras Tenho remédio que cura até no fim da idade Além do mais ainda ganha o presente Fica com o onipotente pra toda a eternidade Eu peço, eu peço, em nome de Cristo que me fortalece Eu peço, eu peço, em nome de Cristo que me fortalece Em nome de Cristo que me fortalece Eu peço paz, amor e harmonia Peço pra quem não morreu sem a sua companhia Peço pra quem não morreu sem a sua companhia Peço que todas as nações obedeçam as ordenanças Pra viver na esperança de morar no céu um dia Eu peço, eu peço, eu peço, em nome de Cristo que me fortalece Eu peço, eu peço, em nome de Cristo que me fortalece Quem segue Cristo que me fortalece Tenho acesso a toda felicidade Prova o sabor de todas as frutas maduras Tenho remédio que cura até no fim da idade Além do mais ainda ganha o presente Fica com o onipotente pra toda a eternidade Eu peço, eu peço, em nome de Cristo que me fortalece Eu peço, eu peço, em nome de Cristo que me fortalece Eu peço, eu peço, em nome de Cristo que me fortalece Eu peço, eu peço, em nome de Cristo que me fortalece A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL